Mais de um quilômetro, né? Mas quando Deus está ajudando, quando Deus está na causa, é assim. A gente nem se deu, né, Jazão? Mata fechada, pedregulho, todo tipo de coisa, pulando cerca, mas tá aí. Tá aí o resultado. Seu Geraldo foi encontrado, graças a Deus, e a todo esse pessoal que ajudou aqui na procura. O Espírito de Deus, amar o próximo como a Ti mesmo, e não se pôr o sol sobre a nossa ira. Olhar em rumo do nosso alvo, cantar, soltar a nossa voz para o Rei viver. Tudo o que Deus tem pra nós E nunca olhar pra trás E nunca desistir Sentir O óleo da unção que vem de Deus Fluir Como um rio de água viva em nosso ser Levar Não pôr que lá, não? E aí, ele tá vivo? Tá, 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 tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Leve pra longe. Tá Tá, tá, pegando aqui, vira da cinta aí, tá aqui Muito Vai lá pra São Carlos Deixa Deus escrever Uma nova história com você Deixa Ele te mostrar Como Ele quer agir Como Ele quer te usar Deus tem um plano Deus tem um plano Deus tem um plano E esse plano é você Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Graças a Deus Primeiro agradecer a Deus Por essa grande vitória Da família de seu Geraldo Encontra ele aqui nessa mata fechada E agradecer a todos esses batalhadores Aqui da região Que passaram a noite toda Dentro das matas Em procura de seu Geraldo E essa vitória É da família Agradecimento a Deus Estão muito alegres Muito alegres Muito alegres Por essa vitória Ver seu Geraldo aqui Está bem de saúde Certo? A família e a comunidade satisfeita Agradecimento a Deus E a todos esses Que dedicaram o seu tempo Para procurar seu Geraldo Severo Mais de um quilômetro De mata fechada A gente andou aqui Hoje foi um teste Mais de um quilômetro Mas quando Deus está ajudando Quando Deus está na causa É assim A gente nem sentiu Mata fechada Pedro e Gúlio Todo tipo de coisa Pulando cerca Mas está aí Está aí o resultado Seu Geraldo foi encontrado Graças a Deus E a todo esse pessoal Que ajudou aqui na procura Agora vamos acompanhar Caminho de volta Tudo de novo Realmente Vamos lá Vamos acompanhar Vai ser difícil Mais de um quilômetro A mata é fechada Vamos pegar as três Daqui a pouco Vai ser complicado Seu Geraldo passou Mais de 24 horas Desaparecido Ele foi encontrado agora E vamos aqui Vamos esperar Bom dia Bom dia seu tempo Foi o senhor que encontrou Seu Geraldo Hoje aqui Como foi que você encontrou ele? Para me ajudar Não é só É só Seu Geraldo Não é só Seu Geraldo Não é só Então eu vou Eu vou Seu Geraldo que eu vou chamar os meninos, porque ele não se põe em pé. Aí eu cheguei ali e fui chamar os meninos. Eu já sabia onde ele estava e voltei para os meninos. Uma satisfação, né? Muito grande, né? Muito grande, né? Para a gente achar uma pessoa assim, né? Dentro do mar deles, né? Nesse momento, a ambulância da prefeitura de João Câmara aqui, trazendo o seu geral, que já acabou de ser resgatado aqui. Vamos acompanhar aqui. Graças a Deus também. A expressão agora, o hospital agora. Esses homens aqui que passaram a noite, o dia e a noite de ontem, procurando o seu renaldo. E agora vem todo mundo com a vitória na mão, né? Isso, Garçadeus. Foi encontrado. Aí, realmente, o blog do Jazão reza estando aqui em primeira mão. Mais uma vitória aqui desse povo de 800. Deus envia anjos anjos pra vencer acompanhando aqui o reencocejo com a família. Deus envia anjos quando clama em oração Ele atende a petição Não importa quem você é não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim E se encontra emocionado Ele não desiste Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior Também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Agora o pessoal Graças a Deus um reencontro emocionante com a família Mas seu Geraldo está bem Vamos levar agora seu Geraldo ao hospital para receber os cuidados médicos para fazer uma análise geral Graças a Deus Só a vitória né Agradecer a Deus Mais uma São Gilvan Gilvan Como foi a noite de ontem de vocês que moram aqui na comunidade A procura do seu Geraldo Foi complicado a gente aqui reuniu o grupo em noite E o pessoal da rua Andaram até 4 horas da manhã Mas não conseguimos Mas a gente fizemos aqui umas orações Graças a Deus Pedimos que Deus mostrasse também as coisas no caminho certo Graças a Deus Hoje se levantou todo mundo com ação com vontade E graças a Deus a ajuda de todo mundo e de Deus nós procuremos e achamos isso Agora a família está tranquila Ele vai estar indo agora ao hospital de Mão Soro medicamento para se recuperar E graças a Deus está tudo bem Eu sou Geraldo com esse F7 sendo avaliado pela doutora e graças a Deus ele está muito bem muito bem conversando aqui explicando luz conversando Ele não disse Deixa Ele te mostrar Como Ele quer agir Como Ele quer te usar Deixa Deus escrever Uma nova história com você Deixa Ele te mostrar Como Ele quer agir